Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fabledon e bom, falta 5 dias para resolver aquele problema que eu não sei se é um problema mesmo, né, tem que deixar rolar aqui para ver o que vai acontecer perigo muito alto, tal, mas vamos ver, vamos esperar passar esses 5 dias aí e eu tenho que entregar aqui um arqueiro e um duelista né, mas para entregar isso aí a gente precisa de carvão, né, e estamos travados no tal do carvão, precisa de 5 armas, né, para cada um duelista ou arqueiro, tanto faz mas aqui o cabra aqui que trabalha aqui no ferreiro aqui, só falta o carvão, então vamos acelerar o jogo, eu com certeza vou perder essa missão apareceu aqui ó, vossa graça partiu recentemente do nosso reino, no entanto precisamos de dinheiro para podermos começar uma nova vida ok, 2 plebeus e 200 moedas, ok, ok, pode entrar, seja bem-vindo é, todo mundo aqui está produzindo carvão aparentemente e quem não está onde é que você está meu amigo? está vindo, quem não está, está vindo é, está sem gente aqui ó, eu estou desconfiado deixa eu colocar você aqui, aí chegou mais camponeses, pode trazer todo mundo quanto de espaço eu tenho, eu tenho, vamos ver se a gente chega a 150 nesse episódio provavelmente sim, que eu não vou diminuir a velocidade não tem espaço para 48 plebeus e ainda tem espaço para bastante camponeses no total dá mais de 150, tranquilo 159, ó missão falhou, ih, falhou poder da amizade, isso aqui, que é missão concluída missão concluída, pé de feijão gigante ah tá, o poder da amizade era da entrega das armas, né risco muito alto, chance de sucesso 100%, não tinha como errar é, ganhei viveiro do ganso de ouro abrigo ganso mágico conhecido por botar ovos de ouro valiosos, olha aí vamos botar esse bagulho na tela agora ó o carvão subindo, eu vi hein não me engana não o que eu vi, eu vi subiu pra sete ali o carvão, não tô maluco aqui é só carvão, beleza, tem um cabra aqui tem um cabra aqui, e tem um cabra aqui, beleza o pessoal que trabalha nas árvores também tá ok esse aqui também tá cortando todas as árvores que tem disponível eu tenho a impressão que sempre não tem um aqui né, cortando a árvore ah, os três estão aqui cortando, retira o que eu disse madeira começou a subir vamos ver se essa quantidade aqui de carvoeiro dá conta, né ó, tá vendo, vamos ver se estão todos trabalhando esse aqui tá fora de novo essa aqui tá fora esse aqui tá trabalhando esse aqui tá trabalhando e esse aqui tá fora também chegou agora aí, tá trabalhando também eita pombo, um dragão entrou no seu reino cadê? ih oxe parece o dragão do como é que é o nome do desenho lá? como treinar o seu dragão, alguma coisa assim bom, enfim tá chegando um dragão, o que que é os efeitos? vamos ver, peraí, evento mundial, concurso de beleza ó, já fui pro sétima colocação eu tava em oitavo hehe, me dê duzentas moedas eu não tive problema com dinheiro nesse save, né mano? é, que desastre encontramos vestidos de alguma substância estranha na nossa fonte de água se nós agimos logo, fabulinhos começaram a ficar doentes não, não vai deixar não pode limpar a água paga aqui eu pago tudo e aqui é, presença do dragão o dragão está aqui é, desnecessário dizer que nossos fabulinhos estão aterrorizados pela imensa criatura sugerimos dar o que ele deseja para que nos deixem em paz as balistas podem disparar contra ele mas demora bastante até que eu não tenho balista ainda, pô é, uh, quatrocentos moedas eu vou pagar peraí, vamos ver o que que ele faz ele reduz em dez a felicidade não, eu vou pagar tchau, dragão pode ir embora tá pago não gosto de dever para pobre, não aí chegou uma galera para trabalhar aqui, né? ah, esse acampamento de pedra aguenta três pessoas então eu vou colocar os três para trabalhar aqui mas qual o problema? essa mulher aqui, ela mora lá em cima por que que eles não pegam o fabulinhos que tem casas mais próximas tipo aqui, ó porque não mora ninguém aqui, Marcelo recebo mais três visitantes é, esses visitantes que vão chegando deixa eu fazer um teste aqui só para a gente ver se tem ó, por exemplo esses três caras aqui, ó vamos vamos no painel aqui de divisão geral locais de trabalho esses aqui são os que estão vazios, né? são oito páginas eu não posso tirar todo mundo de uma vez? não posso e por aqui também não posso eu queria desempregar todo mundo e empregar de volta ela está reclamando do que? desejabilidade do lar ué, qual que é o problema com sua casa? ah, está pegando aqui o o debuff aqui mas ué, mas não está pegando ah não, peraí, é aqui hum, está pegando na beirolinha aqui e se a gente aumentasse colocassem as decorações aqui opa, cliquei no lugar errado é, de novo cliquei no lugar errado decoração, vamos ver se a gente consegue dar uma aniquilada nisso aí vamos pôr uma decoração aqui e uma aqui vamos dar uma melhorada aqui na área pegou bem na beirolinha ali e aí eu preciso trazer as pedreiras que estão lá em cima para cá, para baixo eu queria que tivesse um botão para desempregar todo mundo e empregar de volta para que eles peguem porque eu acho que eles pegam já o mais próximo ó, esse Lian Martins aqui ele está parado aqui dentro da casa pode trazer mais três não tem problema vamos ver se eu desempregar essa galera que está aqui vou tirar todo mundo e vou pôr de volta ó, está vendo? pegou os mais próximos talvez o Lian Lopes é isso que eu estou falando eles realmente pegam a casa mais próxima mas aí eu teria que desempregar todo mundo e empregar de volta e eu acho que não tem um botão para fazer de novo eu cliquei aqui para fazer isso rapidamente está vendo? eu posso clicar aqui eu tenho que sair tirando um por um e são oito páginas eu vou fazer aqui rapidão só para empregar todo mundo de volta para a gente ter um dar uma melhorada na produtividade espera aí ó, pronto desempreguei todo mundo agora vamos fazer esse teste para ver então eu vou primeiro antes de soltar a pausa eu vou primeiro nas lojas aqui e eu vou primeiro empregar as pessoas nas lojas então, né? porque aqui só trabalha plebeu certo? aqui 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 e aqui beleza aí agora vamos ver vamos começar a fazer o teste eu também posso fazer por aqui também é a mesma coisa então eu posso separar aqui quem está perto quem está médio e quem está longe dá para escolher e aí se eu quero escolher camponês ou se eu quero escolher plebeu mas vamos lá sempre ele vai oferecer primeiro o verdinho para mim então vamos trabalhar aqui vocês três aqui certo? e aí vamos para o carvão agora e agora vai ter um monte de verdinho para o carvão verdinho verdinho porque estava muito bagunçado a galera estava vindo de muito longe aqui 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 agora está todo mundo verdinho aí um para cada depósito aqui cada armazém certo? um construtor aqui para cada um ou dois não, espera aí primeiro vamos colocar o pessoal nas árvores aqui está vendo? agora só tem amarelo pelo menos desse lado aqui pelo menos nenhum é vermelho menos mal aí serraria está ok aqui já está todo mundo trabalhando tem que pôr um aqui aí verdinho mina de ferro verdinho aqui cabana de construtor acho que esses dois aqui eu não preciso agora por enquanto está de boa aqui aqui é acampamento do lenhador já limpou tudo aqui nem preciso mais esse acampamento do lenhador pode tirar fora e tinha material lá não vi e esse aqui tem? não, não tem nada mas ainda tem lenha aqui para pegar em volta então aqui está ok vamos organizar essa bagaça ó verdinho o cabra que vai trabalhar aqui depois com o carvão já tem 19 de carvão ó verdinho também certo esses armazéns eu não coloquei ninguém agora é só a gente ir colocando o que sobrou do lado de cá né acredito eu que bom, está no verão então tem mais uma colheita ainda só botar a galera para trabalhar aquelas pedreiras que estão lá em cima eu vou levar lá para baixo aqui é o que? alvenaria de pedra é está vendo? eu posso movimentar quando não tem ninguém dentro e aí é diretão alvenaria de pedra ah, é verdinho e aí eu vou trazer as outras duas que estão aqui em cima para lá três alvenaria de pedra pode estar tudo de um lado só aqui e mais uma alvenaria de pedra aqui vamos organizar pô e mais uma alvenaria de pedra aqui certo? aí tudo isso eu ainda quero um depósito certo? esse depósito aqui ele vai estocar só pedra certo? construir assim por enquanto eu posso deixar pedra e tijolos aqui né é pedra e tijolos dessa forma então verdinho verdinho tudo verde aqui desse lado aqui está tudo verde só a madeira lá atrás que está amarelo depois eu preciso fazer um teste para ver se três pessoas quanto de pessoa tem que ter no acampamento do lenhador para que o silvicultor consiga a tempo repor as árvores eu devia ter feito a canção do fauno de árvores né putz mano mas aqui é para coleta aqui não é velocidade de crescimento não velocidade de crescimento é o bob é os amigos do bob é tá beleza aqui não tem ninguém ah tá tem que colocar alguém para administrar o condomínio eu tinha esquecido um aqui e um aqui qual é a diferença de colocar três é os impostos ah não é quem entrega os recursos nos alojamentos entendi vamos deixar um em cada só por enquanto então beleza a galera tá trabalhando já nas fazendas aqui aqui também aqui não peraí ó tá tudo ficando verdinho agora isso aqui é acampamento de pedra é vou cancelar esse acampamento de pedra quanto tem de pedra aqui ainda ainda tem bastante ainda tem bastante pedra mas tá muito longe eu vou pegar aquele de 5k de pedra lá esse aqui eu vou deletar tem pedra aqui tem 5 pedra aqui deixa eles limpar depois eu deleto aqui não vai ninguém o herói já tá desocupado aqui tá ok esse aqui também eu vou parar vou focar só naquele lá mesmo aí se faltar eu faço diferente tá a pedra mas por enquanto a gente vai focar naquela lá porque são 3 pegando pedra lá agora e eu tenho mais 10% de velocidade de pegar pedra então aqui não tem pedra nenhuma posso deletar arrumando a casa aí a galera que vai trabalhar aqui amarelo amarelo tá ok vermelho é o problema acho que aqui eu não consigo mas aqui trabalha plebeu acho que todos aqui são plebeu talvez se eu puxar a estrada por aqui vamos ver se funciona deixa eu ver não puxou a mesma coisa e ainda fiz a estrada quadradinha tá tudo bem e aí tem o peixe aqui também acho que aqui fica verde é fica verde porque tá perto das casas aqui e aí tem que colocar a gente na estalagem colocar a gente na guilda do mensageiro esse celeiro aqui tem que ter gente também essa fazenda acho que eu vou tirar fora já essa aqui eu acho que eu vou tirar isso aqui tá colhendo aí deixa aí vai os 3 aí trabalhando aqui é só casa aí alguém trabalhando aqui verdinho alguém trabalhando aqui verdinho essa fazenda aqui tudo verde é dois trabalhadores aqui esse aqui pode ficar sem ninguém por enquanto esses caras aqui da madeira que já era né pode tirar fora eu acho que é isso esse acampamento de pedra acabou a pedra então tchau também pronto vamos soltar a pausa a galera vai tudo agora peraí que tá aí pronto sai do modo de visualização bom 21 carvão 22 agora vamos ver se tá todo mundo trabalhando é no geral tá bom movimentação tá boa aqui certo ó o povo que faz as pedras aqui tá ok faltou gente aqui né tem quantos desempregados 12 tá vamos colocar os caras aqui de volta os trabalhadores os construtores aqui ó pronto pagamento realizado 163 moedas 5k de moeda evento mundial pedintes bom aqui é a mesma coisa de sempre né só que agora os caras pediram carne de porco mano esses pedintes tão demais olha isso 10 carne de porco e 40 pães é mano perder 5 de nobreza tudo bem não tenho nada toma tchau pra vocês se lascar pra lá é vamos procurar mais porcos deixa eu dar uma olhada aqui em volta construção do estoque foi finalizada deixa eu botar alguém aqui pra trabalhar aqui porque aqui é pedra eu tenho que parar de levar a pedra lá pra cima tá beleza tudo certo aí a pedra que tá aqui esse armazenamento aqui tá geralzão né mas não tem problema não é bom ter um armazenamento geral eles pegam o material aqui mas não trazem né e tem outra alvenaria de pedra aqui mais 3 camponeses quero que eu preciso fazer mais comida lá mas eu tenho comida pra 32 dias é vou movimentar essa alvenaria pra cá também de pedra igual eu fiz bom pelo visto eu posso começar a dar uma pausada na pedra né a pedra resolveu carvão aparentemente resolveu vamos ver como é que vai ser local de estoque construído tá como é que vai ser no inverno tá minha preocupação é no inverno então aqui eu vou deixar só 2 na pedra mesmo agora pode pausar peraí termina o serviço só termina esse bloco aí 53 carvão dá pra terminar a missão né aleluia gente só pegar um pouquinho prestar um pouquinho de atenção e focar que vai toma minha filha até que enfim envia o presente pra ela ficou toda feliz toma aqui me ame você não vive sem mim eu vou me matar se você for embora essas conversas capítulo 4 despertar do amor até que enfim coleta aqui moedinha envia uma mensagem com um presente a outro monarca entrega o presente com sucesso então é pra fazer isso informações regenerador guilda dos faz tudo e óculos peraí cadê essa guilda do faz tudo e esse óculos não só tem o regenerador eu acho que não tem ninguém trabalhando tem sim as árvores estão plantando bem agora pelo visto tem gente doente aqui vai pra casa vamos gastar um pouco de dinheiro com o herói aqui vamos gerar a próxima horda eita pomba cadê o herói aquele guã de se tranco pegar os arqueiros primeiro meu herói tá aqui do lado ataca aí boa nice esses aqui agora que vacilão ele não ataca entendi acho que ele não entra aqui tem que pagar agora pra ressuscitar ele a farra entregou entreguei o presente pra ela presente de cortejo entrega acho que faltava isso pra liberar quero mais só dois vão ficar ok ressuscita o herói e vai lá matar os caras eu cliquei com o botão direito ele ignorou e acho que ele não entra aqui dentro ele só entra no automático entra aqui dentro é ótimo 59 63 bom ele não vai aguentar outro tranco a gente precisa de soldados agora eu coloquei alguém pra trabalhar aqui coloquei então eu devo ter ah já posso fazer dois vamos ver como é que funciona isso aqui até que enfim só pode ser não peraí plebeu pode ser essas duas aqui não pode tá mostrando quem tá perto quem tá longe tudo bem vai duas plebeas plebeas peraí que eu cancelei aqui ué sumiu bom vamos ver a carta aqui da farra vai farra fala alguma coisa abre o marcelo sua destreza na recuperação de recursos sendo o domínio do regenerador encantou minhas engrenagens tamanho espírito diligente combina perfeitamente com minhas ambições que nossos reinos se interliguem como as engrenagens de uma máquina bem lubrificada hum entendi entendi o que ela quis dizer é embaixada tá bom vamos lá cadê a embaixada ó liberou aqui a mina mística né nossa precisa de 30 ferramentas ali cadê a tal da embaixada show de marionete teatro de rua caramba isso aqui aumenta tudo isso a desejabilidade dos caras vou colocar aqui ó pra esses caras que pararem de reclamar vou botar aqui ó acho que vai pegar bem aqui oba cachorrinhos show de marionete o que tem a ver e vou botar esse outro aqui ó também não já tem o teatro né café e pega um plebeu esse café eu posso pôr aqui ó aí boa chegou missão é hora de celebrarmos vamos festejar festival toma já sobe aí a felicidade do cabra a vida do meu herói encheu vamos tentar de novo peraí os arqueiros vieram aqui de trás né tá vendo eu não posso andar aqui ó vou ficar aqui atrás que os arqueiros apareceram aqui vamos tentar chamar mais uma ordem aqui ó peguei os arqueiros peraí se eu vier pro lado de cá travei 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 fui burro fui burro fui moleque vacilei beleza tá faltando casa já pra galera eu quero chegar 150 nesse episódio ainda tá pra gente chegar em cidade pequena isso aqui é tudo tábua 296 de tábua tá bom pode pausar a galera das tábuas vou pausar já chega certo põe mais um aqui aqui aparentemente tá tudo bem esse aqui tá doente mas tudo bem bom o carvão parece que foi né boa também se não fosse morreu de doença mas como é que tá o hospital ai não coloquei os cabra de volta no hospital mano esqueci aqui dos dois aqui é que o hospital tem que colocar a gente manualmente a torre aqui foi construída também a galera tá feliz aqui nessa área aqui não tem ninguém reclamando chegou o inverno tenho comida para 57 dias Marcelão tá voando respeita a minha história show de marionete foi construído é aqui palma já trabalha 85 de felicidade é porque 10 é do festival né 10 é do festival durante 30 dias bom agora não vão mais morrer de doença eu tenho espaço bom camponese acabou plebeu eu vou eu vou esticar para cá mas camponeses onde é que é aqui ó vamos esticar para cá essas duas cabanas aqui eu vou matar essa aqui também sai daqui sai daqui mesmo é sai daqui vai pode trazer tudo de plebeu agora essa aqui eu vou movimentar para cá vou colocar eles para trabalhar aqui e aí vamos trazer mais camponeses só que essa rua aqui ela não está legal aqui está bem feliz e aqui está normal aqui já é baixo vamos esticar casas para cá para não perder tempo eu vou fazer no esqueminha normal aqui mesmo dessa forma vou ficar assim também não né Marcelo aí você também não precisa esculachar fiz de novo a mesma coisa aí eu vou pôr random aqui deixa eu ver se construiu tudo aqui não né para a gente acelerar esse processo pronto aí random isso chega de ficar escolhendo me atrapalhando atrapalhando o bom andamento isso aqui vem até aqui aí a cada quatro casas três casas vai eu dou um espaço aqui de dois e puxo outra casa aqui na verdade dois não três vai pode ser dois pode ser dois aí assim essa rua aqui eu vou mudar ela e aqui a gente tira esse pedaço aqui aqui eu vou colocar algumas decorations vou deixar dois espaços de um poço né mas eu posso pôr o poço da cidade esse poço da cidade ele dá água para o peraí deixa eu ler ele aqui opa mas gente oferece 200 vegetais por 147 de madeira não né não precisa de madeira eita preciso sim não mas aí eu vou perder não eu não quero negócio nenhum recusa recusa carvão zerou porque a madeira zerou tem outra vara de porcos aqui 145 pessoas bom aqui vai pegar água para todo mundo então vou colocar aqui e aí dois de espaço é aqui né na verdade assim eu passo outra rua aqui certo aí eu preciso construir coisas nessa área aqui porque vai ter gente morando mais para cá agora né então a gente vai pegar a coisa dessa pedreira e tal então tem que prestar atenção na hora de construir nesse tipo de detalhe tá vou deixar dois de espaço eu tenho tanto dinheiro que eu estou só jogando fora jogando fora até parece vamos lá agora nós estamos com o problema de coleta de madeira por isso que não tem carvão mas o carvão foi torrado durante o inverno né bom como essa galera aqui tá pra cá e eu tô fazendo as casas aqui em cima aqui agora nós vamos ter uma nova área de coleta de madeira aqui ó essa aqui então vamos comprar vamos arrendar aqui arrendar nada vamos grilar sou grileiro aqui ó toma arrendar o que rapaz já se viu pagar puxa que diretão dessa forma não esse posto não dá água pra galera peraí aqui tem uma coisa na frente se eu conselhar o elogamento sente que deveríamos emitir todos o início do nosso reino precisamos crescer 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 honra mais deveríamos abrir nossas portas completamente todos são bem-vindos aceite todos os recém-chegados por 90 dias nossa que trabalhão pra mim que trabalhão 146 vai rolar vai rolar o upgrade vossa graça partindo recentemente sim claro pode ver aí nem precisou novo marco populacional agora eu pago 130 recebi 600 aí o mercado aí mano extrator de líquido prismático grande teatro fazenda de uvas e casa de suco peraí vamos diminuir a velocidade agora peraí vamos respirar por quê liberou um monte de coisa aqui em cima aqui ó e por causa da minha madeira eu acho que três caras aqui não dá conta mano da madeira ser reposta tem sempre dois cortando madeira e um tá sempre repondo pode ver que não cresce muita árvore aqui em volta porque eles tão pegando o mesmo espaço um do outro mas eu achei que daria bom na verdade deu certo né o outro som caiu acho que foi por causa do inverno ó tá todo mundo cortando árvore ó ó todos que eu clico tão cortando árvore a produção caiu por causa do inverno mas de qualquer maneira eu vou precisar de mais mais madeira e mais carvão então como essa aqui deu bom né a produtividade aqui de tábuas inclusive vou deixar um na serraria aqui sem problema eu vou construir outro complexo de serraria aqui em cima serraria não de só carvoeiro só que aqui eu não vou deixar eles intercalarem a área de plantio vamos ver então vou pegar mais ou menos aqui ó um aqui a pedreira vai me zoar ali né e eu comprei o lugar onde tem uma vara de porcos eita que isso que isso casa da bruxa hum vamos comprar peraí bruxinha 600 eu tenho dinheiro pô cadê meu herói ai caramba eu não revivi ele quanto dá pra reviver o herói falar disso 400 ele já volta com o HP cheio cadê aqui ó casa da bruxa vai lá bom eu posso colocar outro aqui né tem mais uma vara de porcos aqui eu coloco esses caras aqui mais ou menos ó assim e talvez mais um aqui e ai toda madeira a gente produz carvão nessa área aqui provavelmente acho que dá pra arriscar colocar mais um ali peraí que eu não tô colocando o anexo né construir construir que aqui tem que repor o silvicultor e construir três pegando madeira só pro carvão e tem mais uma vara de porcos ali vamos ver se eu consigo opa vamos lá a porta se abre lentamente a bruxa espia o que há lá fora seus olhos cheios de desdém ué tem um aponto aqui após uma longa pausa sem ninguém ser transformada em sapo ela resmunga o que? desapareça eu gasto 30 de nobreza ou vamos fazer um trato desafia a bruxa aceitando a maldição da fome da bruxa por um ano quando o ano acabará a bruxa deverá partir para sempre maldição da bruxa a bruxa transformou todos os fabulinhos em esqueletos a fome é dobrada mano eu tenho condições de lidar com isso qual que é o problema da bruxa ficar aqui vamos adiar vamos adiar aqui é outra mina de ferro vamos pegar aqui essa varinha de porcos se eu pôr aqui não atrapalha ninguém sim atrapalha as casas ali embaixo se eu pôr aqui fica muito longe para trazer o alimento dos porcos vou botar aqui vou botar dois aqui uma vara aqui atualmente no reino dois ah preciso de mais uma vara de porcos peraí que eu vou liberar mais uma aqui onde é que é que eu tinha visto outra aqui 650 um depósito grande mais uma vara de porcos confirma e aí eu posso colocar ela aqui talvez eu coloque as três para cá essa outra que está aqui vamos tirar a tiazinha daqui e vamos movimentar ela para cá e aí põe a tiazinha de volta e aí vamos fazer mais uma aqui certo? porque aqui eu ainda vou pôr mais fazendas essa pedreira aqui é por enquanto eu vou deixar ela aqui vamos atravessar essa rua para cá estou apitando aqui eu apostei com meu irmão que o reino onde moro pode coletar mais pedra do que o dele colete 40 de pedra nossa que difícil 30 dias para coletar 40 de pedra fala nisso como é que está a coleta de pedra é tem três coletando pedra aqui eu tenho bastante tijolo de pedra pode parar já a produção de tijolo de pedra por enquanto libera esses caras aí e aí eu precisava construir mais alguma coisa o que que era tem esse negócio aqui o extrator de líquido prismático que eu já posso construir mas só que para fazer ele eu preciso de líquido prismático onde tem onde tem líquido prismático que isso ah tá eu sou o agricultor está construindo esse aqui já está construído beleza esse aqui também já está construído ficou vermelho vamos esperar chegar mais camponeses que eles vão hum esse poço não serve tem que ser o poço normal tem que ser esse poço aqui e aí para ele pegar todas as casas tem que ser aqui perfeito mais três plebeus aí vamos ver se eles vieram para essas casas aqui de cima esse está certo é ficou amarelinho um ficou vermelho aí vamos ver o que mais tem para construir aqui da parte está vendo tem um monte de coisa aqui agora fazenda de uvas quem trabalha é camponês é bom como eu puxei para o lado de cá então vamos continuar vamos colocar ela aqui 21 a 26 dias dá para puxar até aqui as parreiras 550 certo aí eu preciso processar depois essa uva nessa casa do suco pode ser aqui na verdade eu vou pôr ela aqui não vamos pôr aqui depois a gente pode movimentar agora que eu sei que dá para movimentar beleza e aí chiqueiro não dá mais para fazer que eu preciso de vara de porcos aí comodidade liberou o grande teatro que emprega 3 plebeus olha o tamanho da área que o bagulho pega rapaz dá para pôr certinho aqui mas aí atrapalharia bom aqui eu não vou construir por enquanto mas aqui pega muito bem pega muito bem aqui e não é tão caro os trabalhadores estão disponíveis ali o hospital tem 6 de 10 pacientes beleza estão trabalhando cadê esse tal desse líquido prismático vamos procurar peixe peixe e árvore aqui tem líquido prismático mas eu não tenho liberado esse lugar aqui será que tem algum lugar mais perto peixe peixe cemitério abandonado só tem um lugar ah não aqui tem se eu comprar aqui eu consigo ir lá bom por enquanto vamos deixar isso aí de lado eu precisava construir a embaixada né e a menina lá o que eu tenho eu tenho que entregar mais alguma coisa ah preciso da embaixada cadê essenciais cabana dos operários guilda guilda dos operários ah é dela né mais material construiu edifício mais rápido do que os operários normais bomba vamos pôr aqui no meião na meiuca aqui vamos ver como é que isso aqui funciona e aí a embaixada mais 5 na área botar ela por aqui assim ó aqui não dá porque tá ocupado aqui tem muita coisa já vou botar aqui ó aqui eu queria que pegasse esses caras aqui tá vamos botar aqui que eu preciso da embaixada perfeito acelera essa construção aqui pra nós e aí fora o hospital aí tem o banco guilda dos mensageiros já tá valendo aí tem o banco banco desbloqueia a habilidade de cobrar impostos seus fabulinhos com taxas diferentes ah tá o que meu herói tá reclamando ali bom aparentemente nada vamos acelerar senão não acontece nada né a velocidade lenta desse jogo é uma piada meu dinheiro foi hein caramba tá aqui eu vou produzir suco aí vou fazer mais duas varas de porcos tem alguém trabalhando aqui por que que não tá chegando aqui tenho comida para 44 dias tá bom bom pra construir não faltou nada né só o banco vamos botar ele aqui então vai bom 20 pedras coletadas 16 dias coletar mais 30 tá devagar a extração da pedra hein vamos ter que fazer outra pedreira lá em cima mesmo pode trazer mais 3 camponeses vou botar outra pedreira aqui ó assim mais uma missão papai disse que o valor de um reino pode ser medido pelo número de estruturas dele nunca vi muito sentido nisso mas você sabe como ele é vamos deixá-lo orgulhoso construa 10 estruturas eu tô construindo mano 50 dias tá bom pede feijão ficar aí pra sempre mesmo será que o herói pode ir de novo vamos testar e falar nisso ué não construiu o poço aqui ainda tá a galera tá extraindo o tábua aqui de novo guilda dos operários finalizada vamos ver como é que isso aqui funciona 3 pra trabalhar cadê os caras vamos ver como é que é a velocidade que eles trabalham ah ele carrega mais rápido mesmo ó aí sim não acontece nada interação desabilitada é eu acho que eu peraí não liberou mais nada aqui falta a embaixada né no caso é essa aqui ó ó consegui coletar 40 de pedra perfeito aqui eu vou coletar mais pedra também apesar que a extração meio que voltou normal mas os meus tijolos de pedra foi tudo pro saco né tava com o armazenamento cheio comecei a construir um monte de coisa baixou de uma vez e aí já já vou ter que voltar a produzir finalmente chegou a hora de encontrar com os outros monarcas você é o meu favorito claro aqui ó terminou a embaixada não precisa colocar ninguém aqui precisa nossa senhora 4 pessoas é precisa de todos os espaços trabalhador preenchido para abrir aí tá aberta agora a embaixada vamos ver lá agora mundo ok missões ah olha aí mano tá aceito os 3 missão risco muito alto precisa de do herói camponês plebeu duelista e arqueiro não expira nunca perigo efeito do relacionamento assistência humilde 60 dias vou pegar essa aqui ó segundo encontro que a gente já foca em fazer isso aí ó eu preciso do herói nível 3 o meu tá 4 preciso de 8 camponeses não 4 camponeses tá tá 4 duelista e 4 arqueiro beleza vamos focar nisso aí já pro próximo episódio então pra ter 4 eu preciso de 2 de cada um desse aqui né 1, 2 faltou gente e aí pra morar aqui eu preciso de 2, 4, 6 ixi rapaz vai ter que construir um monte de coisa bom beleza finalizou o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou oi 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 Obrigado por assistir.